O que é isso? O que é isso? O que é isso? O outro lado agora, o outro lado. O outro lado agora, o outro lado. Vai para trás, Gabriel. O outro lado agora, o outro lado. O outro lado. Você? Não, pode ir, pode ir, eu não vou pensar agora, não. Todos são iguais. Ganhei!